No vídeo de hoje, a mala tá socada. Aqui que você vem com um brinquedinho dentro. Não sei se vai fechar. Tudo que tá aqui foi 1 euro. E aí também não gosto de arrumar a mala, eu tenho uma preguiça. Foi 3,99. Vai ser um desafio. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me programo para uma viagem. Quem já tá lá no meu Instagram, se você não me segue, vou deixar aqui meu arroba. Quem tá lá no Instagram já sabe o que tá acontecendo. Eu vou passar um final de semana em Madrid. Mas, Carol, como assim? E o Covid e tudo mais. Bom, eu expliquei lá no meu Instagram. Meu marido é atleta de futsal e esse final de semana eles vão ter um campeonato super importante lá em Madrid. E todas as esposas de jogador ganharam ingresso e também uma autorização pra poder ir lá assistir. Esse passeio não vai ser um passeio de turismo. Então a gente não vai ficar batendo o pé no dia inteiro. A gente pode sair do hotel, tudo normal. Mas a intenção é ir assistir os jogos. E um jogo vai ser na sexta. E se ganhar, continua no sábado. Se perder, volta pra casa. É tipo assim. Mata, mata. E agora eu tava arrumando as minhas coisas. Eu resolvi mostrar pra vocês como que eu me planejo pra uma viagem. Apesar de ser curtinha, né? Mas eu vou sozinha com o Davi, então vou mostrar pra vocês meus preparativos de viagem. Põe meu celular aqui pra gente conversar melhor. Bom, a primeira coisa que eu faço é pensar quantos dias eu vou ficar. Porque a partir daí eu consigo ver quantas roupas eu preciso levar, quantos sapatos e tudo mais. Então, no nosso caso, o máximo vai ser três. E o mínimo, dois. A gente vai na sexta, feira de manhã, manhã, né? No caso, meio de manhã. Assiste o jogo sexta-noite. Se ganhar, a gente tem o jogo no sábado à noite. Se ganhar, tem a final no domingo. Se perder na sexta, sábado a gente volta. Dois dias ou três, né? Então, a primeira coisa que você faz é ver quantos dias de viagem vai ser. Porque daí você consegue ver se o seu malo vai ter que ser maior ou menor. Tendo isso em vista, eu olho no celular pra ver o clima. Isso é muito importante. Porque às vezes você acha que tá super calor na sua cidade e lá, naquela cidade, tá frio. E vice-versa. Às vezes você passa frio ou passa calor. Então é sempre bom você ver como que tá o clima naquela cidade. Aqui em Zaragoza, tá 20 graus. Lá em Madrid, tá 19. Então tá super parecido. A máxima amanhã é 19 graus e a mínima é 6. Então pode ser que fique frio. Sábado a máxima é 21 e domingo a máxima é 22. Então não vai tá calorzinho, né? Frio, frio não vai tá. Pra tu levar toca, luva, essas coisas já descarta. Porque a gente sabe que não vai tá tão frio assim. E outra coisa super importante é que vai ter sol todos os dias. Então eu não preciso me incomodar de levar guarda-chuva, de levar capa pro carrinho, de levar essas coisas aí galocha, enfim. Então vai dar sol, vai tá calor. Já sei mais ou menos o que eu posso levar, o que eu preciso levar. Roupas mais leves, mais de meio estação, que a gente tá aqui na primavera. E por último, temos que pensar quais os planos da viagem, o que a gente vai fazer nessa viagem. Se vai ser uma viagem de negócios, uma viagem de trabalho, uma viagem de lazer, ou o que você vai fazer. Se vai ter um jantar especial em alguma noite, alguma coisa assim, né? Como no nosso caso, o que a gente vai fazer de mais importante é ir nos jogos, então são roupas casuais. Nada de chique, salto, vestido e tal. Então calça e jeans eu sei que eu vou precisar levar. Tênis, blusas, moletom. Então agora vamos para a ação. Arrumar as coisas. Gente, quem aí também não gosta de arrumar mala? Eu tenho uma preguiça. E eu sempre encho a mala. E vou precisar fazer um esforço muito grande, porque eu vou sozinha com o Davi, né? Porque o dia já tá lá. Então eu vou ter que levar o carrinho, o Davi no carrinho, e vou ter que levar a mala de mão embaixo do carrinho. Então eu posso levar uma mala de mão. E é isso. Para três dias. Dividindo com o Davi. Então metade ou metade do Davi. Vai ser um desafio. Não reparem a bagunça aqui em volta, porque está uma bagunça que eu tô arrumando as coisas. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei. Vou até pegar aqui a notinha. Eu comprei miniaturas na Drune. É muito bom para quem precisa economizar espaço. Calma, que eu já vou mostrar IDM para vocês. Eu comprei umas coisas muito boas. É para economizar espaço. Maravilhoso. Então eu não tenho muito espaço, eu só vou com uma mala de mão. E eu vou com uma mochila de costas, que é essa aqui. Então eu comprei um demaquilante. Porque, né? Precisamos. Comprei um hidratante também. Porque está muito seco aqui. E minha pele fica muito ressecada. Chega até a rachar a minha pele, se eu não passo bastante hidratante. Então eu peguei um hidratante menor. Porque geralmente os hidratantes são enormes, né? Aí eu comprei... Olha que coisa mais fofa! Esse shampoo da Trezemê. Foi um euro. Ó, comprei esse aqui. Esse shampoozinho da Trezemê. Muito fofinho. E também comprei o condicionador. Foi um euro cada um. Para três dias vai dar super. Comprei também uma pasta de dente menorzinha. E este higienizador de mãos. Para deixar assim na bolsa. Para ser fácil de a gente limpar a mão, né? Álcool gel e tal durante a viagem. Tudo que está aqui foi um euro. Então foi bem baratinho. Ai, não contente. Eu passei o quê? Na IJM. Para dar só uma olhadinha. Acabei comprando algumas coisas que estavam na promoção. Por exemplo, essa blusinha aqui. Coisa mais linda. Foi R$3,99. Super bonitinha. No corpo ficou linda. R$3,99. Já vou levar na viagem. Aí comprei essa blusa aqui também. Com essa manga bufante. Linda. E ela foi R$7,99. E outra blusinha linda que eu comprei. Foi essa aqui. E ela foi R$6,99. Também fica muito linda. É que elas ficaram no corpo. Ficam muito bonitinhas. Ela tem esse detalhe aqui. Na manga. Fica lindo. Comprei também uma calça jeans. Muito maravilhosa. Eu estava super precisando. Essa não estava na promoção. E foi R$29,99. Não está focando essa minha câmera hoje. R$29,99. Não foi a calça mais barata que eu comprei. Mas é que ela ficou muito boa no corpo. Aprovada. E por último. Eu estou muito na vibe de moletom. Então eu comprei este moletom. Bem simplão. Mas fica lindo. Esse foi R$19,99. Bom. Essas roupas provavelmente eu vou levar na viagem. Porque eu sou dessas. Eu compro e já quero usar. Então o que eu vou fazer agora. Vou selecionar as roupas. Que eu vou usar. E que o Davi vai usar. E já vou colocar na minha malinha. Aí depois eu tenho que ver documentos. Tenho que ver os eletrônicos. Comida para o Davi. Principalmente. Vou fazer tudo caber. Então eu vou fazer isso. Eu acho que vai demorar um pouco. A hora que eu tiver as coisas mais ajeitadas. Assim. Eu mostro para vocês como ficou. E que jeito que eu dei de fazer caber. Bom. Vou separar as maquiagens. Tem que caber nessa mochilinha. Até. Olha que coisa fofa. É da Tarte. E eu basicamente pego tudo que eu tiver de menor. E eu vou indo conforme eu vou me maquiando. Pensando né. Conforme eu vou me maquiando. Então. Vou levar meu protetor solar. Aí eu vou levar minha esponjinha. Vou levar essa base. Porque ela é perfeita. Aí eu vou levar esse pó. Que ele é super pequenininho. E eu preciso de espaço da Essence. E vou levar o pincel também. Aí eu vou levar o Hula. Que ele é bem pequenininho ó. Ele é a versão pequenininha. Para fazer o contorno. E vou pegar um pincel para contorno também. Esse aqui ó. Eu gosto muito. Pincel chanfrado. Para fazer o contorno. Eu vou levar. Este. Que é o combo. De blush. E iluminador. Que eu gosto muito. Ele é da Wicom. E ele já me serve. Para as duas. O caso de duas coisas né. No mesmo produto. Vou usar esse aqui. E um para o blush. Eu preciso de um corretivo. Esse aqui da MAC. Porque além de ser bom. Ele é fininho. Então vou levar ele. Tá ficando cheio já. Vou levar um pincel de boca. Esse aqui é da MAC Jobs. Vou levar. Esse batom. Que é o da MAC Jobs. O lip tint. Da boca rosa. E mais um batom. Que eu sou exagerada. Nem vou ver minha boca. Mas eu sou dessa. Um amarrador de cabelo. Esse aqui. Para fazer a sobrancelha. Um lápis de sobrancelha. Aí eu vou usar. Esse rímel. Aqui. Que ele é pequenininho também. Vou usar a paletinha da vida. Que eu amo da Tarte. Ela é pequenininha. Mas olha. Ela tem cores lindas. E bem versáteis. Oi. Ela é bem pequenininha. Então vou levar ela. Eu vou lavar alguns pincéis também. Não sei se vai fechar. Bom dia gente. É o outro dia. Eu armei algumas coisas ontem. Vou mostrar aqui para vocês. Vou terminar de arrumar hoje. Aqui tem todas as minhas maquiagens. Creme para o rosto. Algum remédio. Meu purão. Remédio de dor de cabeça. Eu vou colocar as minhas. As pastas de dente aqui também. Tudo que for de maquiagem e higiene. Eu já vou deixar no banheiro. E é isso. Basicamente maquiagem é isso. Aí a malinha. É essa aqui. Que está socada. Mas eu vou botar roupa. Vou mexer nisso aqui. Vamos ver se eu consigo fechar. Mas é uma malinha de mão preta pequena. Que eu consigo arrastar do lado para o outro. E eu coloquei assim poucas coisas. Esse aqui é do time. Para a gente torcer. É todo lado do Davi. Tem algumas coisas minhas. Eu vou dar mais uma mexida aqui. Para ver se eu consigo encaixar melhor as coisas. Mas eu faço rolinhos. E vou encaixando nos buracos. Aí eu trouxe uma bolsa. Para eu usar no dia a dia. Não tem nada agora. Vou levar a mala de costas. Para não ter nada pendurado. Incomodando. E vou fechar aqui. E tem esse lado. Que é o meu lado. Tem um desodorante. Que eu esqueci de comprar o pequeno. Aí tem os shampoos. Que eu vou colocar aqui. Tem a minha prancha. Aqui tem acessórios. Tem um outro tênis. Eu sei que eu não deveria estar colocando aqui outro tênis. Mas eu coloquei. Ele ocupa muito espaço. Aqui tem o pijama. E eu coloquei mais uma calça. Mais duas calças. E mais umas quatro blusas. Que vai que dá algum ruim. Sei lá. Eu preciso ainda encaixar as coisas aqui dentro da mala. Mas basicamente é isso. Minhas roupinhas. Umas comisinhas aqui também. Que não coube lá na outra. E eu vou levar também essa mala de costas. Porque eu preciso. Eu estou sozinha com o Davi com o carrinho. Então eu não posso ter nada me incomodando. Que bate em mim. Então aqui dentro está cheio de comida. Olha. Tem um palitinho assim. Bolachinha. Tem esses ovinhos aqui. Que vem com um brinquedinho dentro. Aí aqui tem a minha carteira. O Nintendo Switch do Davi. Aqui atrás tem uma pasta de documentos. Aí aqui tem álcool gel. E aqui dentro ainda vai as minhas maquiagens. Se não couber lá. E ainda vai esses fios. Eu estou vendo se eu levo aqui. Ou se eu coloco lá na outra. E máscara. Não podemos esquecer. Muitas máscaras. Para se precisar de alguma coisa. Se sujar. Sei lá. Aí tem a água também. Então eu vou ainda ajeitar as coisas. Vou me arrumar. E vou tentar distribuir essas coisas. Aí eu vou com o carrinho. Com aquela mala. E essa. Mochila. Aí eu até tenho um casaco aqui. Que eu vou usar. Eu vou mostrando para vocês. A hora que eu tiver finalizado. As coisas. Hoje está um dia bem lindo de sol. Acho que lá também vai estar. Finalmente consegui terminar as coisas. Consegui fechar a mala. Aqui ó. A mala. Está socada. Eu não sei como é que eu consegui botar tudo dentro. Mas deu certo. Consegui. Come tudo. E eu só fiz uma maquiagem. Só que aqui está sem ainda. Eu vou usar máscara o tempo inteiro. Então para não atiçar mais meus espinhos. Eu fiz isso. E aqui. Está a mala. Não ficou tão pesada assim. Do que se eu tivesse colocado todas as minhas maquiagens. Consegui dar um jeito de caber. As maquiagens. Lá na mala de mão. Graças a Deus. Eu não gravei para vocês porque foi muito difícil para eu conseguir fechar. Mas ó. Se você quer ver como é que ficou a mala. No próximo vlog. Quando chegar lá no hotel eu mostro para vocês. E essa mala aqui ficou assim. Com comida. E falta colocar o tablet aqui dentro. Mas no geral está tudo certo. Já. Já tirei a maioria. Esse aqui eu vou deixar. Tenho que encher a garrafa de água. Então é isso. É mais ou menos assim que eu me organizo. Eu vejo a data. O clima. O que eu vou fazer. Penso bem em tudo. Para não faltar nada. Ainda mais com criança. Comida. Muito importante. Tenha comida. E distração. Então estou levando o tablet. O Nintendo. O celular. Vou levar alguns brinquedinhos. E comida também. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Comentar muito. Aqui. Para ajudar o canal a crescer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.